Entendi. Bom, ai, não sei. Eu sei que eu saí de casa muito cedo. Tipo, quando eu tinha, acho que uns 16 anos, eu saí de casa de vez. Do seu pai também? É, dos dois. Porque, assim, o meu pai, como eu disse, ele tinha a mente muito fechada. Então, assim, era, pra mim, menina, era insuportável morar lá. Ver que o meu irmão podia fazer tudo. E que eu falava, mas, poxa, pai, eu quero também fazer minhas coisas. Eu quero ter as coisas. Eu quero conquistar as coisas. E eu não podia, porque eu era menina. O meu pai, eu lembro, talvez ele nem lembre, mas ele não, ele falava que Deus não existia. Ele era ateuzão. E aí... E a sua mãe que era... É, e minha mãe... Da igreja. E, tipo assim, meu pai, não sei. Não sei o que aconteceu com o meu pai. Ele decidiu acreditar que Deus não existia, que era tudo neutro, sabe? E o pai é aquele cara, ele morou quatro anos na floresta amazônica, no meio do mato. Que caçava o que ia comer. Por quê? Porque ele é casca grossa. Porque ele é assim. Ele é assim, sabe? Eu nunca tentei entender. Não, achei que ele foi ao trabalho, alguma coisa assim. Não, ele é assim, ele é do mato. Ele é casca grossa. E ele tem muitas experiências, ele é muito sábio. Só que em algumas coisas eu achava ele muito ignorante também, sabe? Eu falava, nossa, caramba, ele não quer aprender, sabe? Ele quer pensar do jeito dele. E aí eu peguei e saí de casa. Então, assim, como eu não tinha onde morar, eu brigava com a minha mãe e eu saia de madrugada. Eu dormia na rua. Tipo assim, embaixo de todo de sorveteria, eu dormia na rua, tremendo de frio. Porque eram umas brigas muito brutas. Eu dormia na rua, depois eu ia pra escola e voltava pra casa fazer o quê? Não tinha pra onde ir. Entendi. Com 16 anos eu saí de casa. Comecei a trabalhar com uma empregada doméstica pra poder morar na casa, comer lá, pra conseguir terminar a escola. Então, assim... Ah, você tava estudando, né? Nessa época que você... Eu tava estudando. E uma coisa... Eles colocaram na minha cabeça que eu não podia abandonar a escola nunca. Porque a minha mãe estudou, acho que até a quarta série só. Então, assim, eles não queriam isso pra mim. Então, eles sempre colocaram isso na minha cabeça. E como você arrumou esse trabalho? Então, era uma mãe de uma amiga minha. Entendeu? Na verdade, eu já trabalhei em duas casas. Uma, a mãe de uma amiga minha, ela tinha depressão. E aí eu fui visitar lá ela, brincar, né? Tipo, visitar. E aí a mãe dela tava no quarto. E eu falei assim, poxa, sua mãe não come? Ela, não, só toma remédio, uns shakes. Aí eu falei, deixa eu preparar uma comida pra ela? Aí eu já preparo pra gente, não sei o quê. Ela falou, então tá bom. Aí eu preparei. E aí eu fui levar lá na porta, né? E aí ela agradeceu. E aí ela me ofereceu. Ela falou, você não quer ficar aqui alguns dias? E aí você faz as comidas. Porque a filha dela, essa minha amiga, era bem mais nova que eu. Então, ela não sabia fazer as coisas. E eu falei, incrível. Era tudo que eu queria. Sair de casa. E aí eu comecei a fazer isso. Fazia comida. Ficava lá. Só que era longe da minha escola. E aí depois, voltei pra casa da minha mãe. Briguei de novo com a minha mãe. Aí fui pra casa da mãe de uma outra amiga minha. Também era mais nova. E fiquei lá. Ajudava nas coisas de casa. Em tudo, sabe? E até terminar a escola. Aí terminei a escola. É porque assim, eu sempre fui, tipo, de focar na solução dos meus problemas. Poxa, se tá ruim pra mim aqui, eu vou trabalhar. Eu lembro que eu já trabalhei numa hamburgueria que era pra eu limpar chapa. Gente, o meu trabalho era assim, limpar as mesas e limpar a chapa com uma espátula de ferro assim. Eu ficava fedendo gordura, gordura, o cabelo todo gorduroso. Aí eu chegava no outro dia na escola pra ganhar 10 reais por dia, sabe? Eu ganhava. E aí eu falava assim, nossa, eu não aguento mais. Mas eu vou continuar, eu vou conseguir conquistar minhas coisas. E eu sempre fui muito assim. Muito. Só que eu achava um saco, porque eu sou muito artística. Eu sempre gostei de artes, assim. Entendi. Tchau, tchau.